Até que eu não acordei cansado de ontem galera, bom dia, acabei de acordar, tomei um banho, me revigorar, vou editar vídeo agora, vou tomar café Sobrou muito mag, daqueles mags que a gente pediu, acabei não mostrando aqui pra vocês o tanto de coisa que a gente pediu Mas a gente pediu 4 big mags, 2 batatas mega, 1 batata mag e 1 balde de nuggets de 15 nuggets Aí não pedi um refrigerante porque aqui em casa tinha, que a gente tinha comprado na compra, lembra? Aí a gente não tomou tudo ainda, aí tomamos um refrigerante que tinha aqui em casa mesmo e nossa gente, foi a dilaceração Eu achei que hoje eu iria acordar super cansado, super morto, porque ontem eu bebi né, eu bebi bastante até assim Mas não foi muita coisa, eu bebi tipo assim, várias coisas diferentes, tipo eu tomei uma ice, tomei uma caripirinha, tomei uma cerveja Só que não foi muita quantidade cada coisa que eu tomei, sabe? Eu tomei no máximo um ou dois de cada E aí acordei tranquilo, como se não se tivesse bebido nada, acho que também porque eu comi né, depois Mas já tava pronto pra ressar a cavim e não veio Aí o nosso café da manhã hoje vai ser mag de novo Meu Deus, o nugget aqui em cima, só por dois lanches, a gente tinha comprado quatro, achei que eu ia aguentar comer os dois ontem Só que eu comi só um, o Marcos também comi só um, meu Deus, o nugget tá fora da coisa, depois eu começo mesmo Vou começar a organizar as coisas aqui, até que não tem muita louça hoje gente, tá tranquilo Olha o que aconteceu com o meu escorredor, ele tá pedindo arredo aqui, quebrou Esse escorredor eu comprei faz muito tempo gente, era pra ser um provisório, porque na época eu queria um escorredor dourado, só que eu não tinha achado Mas agora eu já desisti do dourado, vou ficar com esse mesmo, até ele estragar Oi gente, bom dia Foi legal né, ontem Ai ontem a gente viveu tanto Tanto A gente andou tanto Mas foi um rolê muito bom e muito econômico gente, faço Foi um rolê de 2017 né Foi um rolê de 2017 Mas a gente amou, voltamos pra casa falando que a gente quer fazer mais vezes, porque valeu muito a pena Foi muito bom gente, foi no domingo também, não tava tão lotado sabe, os lugares Porque se você for na Augusta de um dia de sábado gente, é assim, uma dilaceração muito lotado E a gente encontrou um monte de pessoas legais né, que tá acompanhando Encontramos vários seguidores lá também E ai foi isso gente, encontramos até um barzinho, um dos últimos que a gente foi Que a caipirinha era tipo assim, double caipirinha, você comprava um e ganhava outro e era 12 reais E tinha de melancia e de limão Ai a gente tomou várias também né, pra compensar Terminei meu trabalho hoje, meio dia e 33 Eu to me sentindo tão bem esses dias, to me sentindo tão feliz, nossa to me sentindo tão leve Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos, nem to infernizando vocês ai pra vocês se inscreverem no canal Mas se você for novo aqui, já quero infernizar, porque eu to feliz agora Se inscrevam no canal, comentem bastante ai se vocês gostam dos meus vídeos Porque eu fico muito hiper mega master blaster feliz E é isso galera Agora a gente ta indo no mercado gente, em vez de assistir pica-pau, né filho Ele ta assistindo eu, coloquei ali na TV, porque ele gosta de mim, mais do que do pica-pau Acho que ele tem ido estranho né, ficar sozinho e escutando a sua voz É escutando a sua voz ai no nosso vídeo ai, ele gosta Aí eu vou te falar Nossa gente, deixa eu falar uma coisa aqui rápido pra vocês, lembra da minha notificação né, quando eu venho Ela já levou a notificação Com certeza A minha ta tranquila E será que a pessoa não assiste a gente? Acho que não, nem deve saber Mas eles colocaram, no dia da mudança, um monte de coisa, uma série de emergência E ai não tinha como sair pela emergência E ai o cara veio aqui e notifica eles Aí a gente vai no mercado comprar salada, que em casa ta sem Faz dias já, a gente ta morrendo de vontade de comer salada O Marcos né, na verdade Gente, não consigo almoçar sem uma salada, jantar sem salada E ai a gente vai lá agora no Extra Vamos caminhar uma maratona São Silvestre, que é longe Não é tão longe né gente, mas vamos ter que andar Já chegamos aqui no mercado gente, olha como ta calor Só essa saidinha aqui de casa, eu já to todo suando Meu cabelo também Nossa, mas tá muito calor Tá muito quente, parece que a gente ta no calor de 59 graus Com sensação térmica de 100 Sabe, fritando Se colocar eu acho um ovo no asfalto Frito o ovo gente Sério Não sei como não ta derreto no chinelo Ai nós já pegamos algumas frutas aqui Pegamos maçã, pegamos tomate, limão Banana, cebola Que não tinha cebola em casa, tava fazendo uma luta Cenoura e alface A gente tem que pegar água também né amor Que a água do lado de casa ta a calamidade Mas vamos pegar no mercado lá perto de casa Porque a gente não pega tanto peso na hora de ir embora É, pegar lá do lado de casa né É, e é isso galera Acho que é só né, que a gente vai pegar aqui Pegamos uma cartelinha de ovo também Que sempre bom tem em casa Ultimamente está comendo muito ovo de manhã No café da manhã Vocês estão vendo ai nos vlogs né O bom desse mercado que tem aqui perto da minha casa É que assim, você pode passar suas compras Por conta própria Aqui, então você não pega fila Na maioria das vezes se você tiver com pouca coisa Igual a gente ta Porque a fila ali pra trás É gigantesca Aqui ta mostrando que ta pouco Porque é só uma fila que vai no corredor ali E vem uma pessoa de cada vez Ó gente, super simples É só Cadê o código de barra agora? Mostra Tá aqui menino Não vai, o código ta aqui ó O produto aqui Tem uma balança gente É gente Aqui é uma balança Que ele já sabe o que é o produto e o peso Divergência no peso Chamei a assistente Não deu certo Ó gente, já estamos em casa aqui Morrendo de calor Compramos só aquelas coisas mesmas Que eu mostrei pra vocês Agora a gente vai desempacotar tudo e guardar Gente, estamos morrendo Eu ainda segui aqui me assistindo ó Do lado da TV Olha o tempo de chuva Meu, ninguém entende nada Olha isso A gente é na piscina hoje Mas a piscina tava em manutenção Segunda ferida de limpeza Mas já acabou o rolê também Olha lá gente, detalhe Nós estamos suados Porque ta um calor Assim, infernal Literalmente Mas O tempo de chuva ta aí 52 estações no dia só Ninguém entende nada Ta quase de noite já E eu e o Marcos inventamos aqui uma moda Porque tudo que a gente vê na internet Que a gente quer fazer né A gente viu aí uma receita de uma mulher no YouTube Fazendo um pudim na panela elétrica de pressão E aí a gente tem uma aqui em casa né gente A gente só usa ela ultimamente pra fazer feijão mesmo Mas hoje iremos usar pra fazer esse pudim Porque a gente quer testar A gente já tem o forno né Dava pra fazer no forno Porém não temos forma né amor A gente ta sem forma A gente não saiu pra comprar Não saiu pra comprar a forma ainda Não sei como a gente tem um forno Há mais de dois meses e nunca usou Gente, mais de três meses na verdade Ó ta até com Tirou o plástico Tava até com plástico esses dias ainda Eu já fiz a instalação Ta funcionando Ó Liguei pra eles verem Ó a gente ta ligado aí embaixo Não precisa ficar pra vocês verem Tem que fazer força É sempre uma turma A gente ta ligando Aí na nossa panela elétrica Então o Fulson lá É escrito pudim né Então a gente vai testar Pra ver se funciona Eu vou mostrar aqui pra vocês O desenrolar dessa turma Inclusive nós iremos usar essa forma aqui gente Essa forma a gente ganhou De um pedido do iFood Que minha amiga fez aqui em casa Né amor de pudim Sim Aí veio essa forminha Aí veio o pudim dentro da forminha Então a gente vai usar ela Eu não sei nem se ela é uma Forma resistente a calor Mas deve ser o material é o mesmo É uma forma de pudim É uma forma de pudim normal Aí aqui a panela gente Não sei se vocês conseguem ver daí Mas tem aqui ó Função pudim Então é isso que a gente vai testar hoje Já coloquei aqui a calda pra fazer E eu já vou fazer direto na forma Já coloquei o açúcar aqui Aí aqui vai derreter direto no fogo né Já vai derreter direto no fogo É só ir mexendo Depois colocar um pouquinho de água né Sim Foi o que a gente viu na internet Tomara que funcione Que essas coisas que a gente inventa na internet Gente as vezes é mentiroso Aí pra quem quiser fazer em casa Vocês só vão usar ovos Água, leite condensado E a gente também não vai usar no liquidificador Como a quantidade vai ser pouca A gente vai bater esse mixer Que a gente tem aqui em casa mesmo É a mesma coisa de liquidificador A água eu vou pôr um pouquinho na calda Não vai na água ou na massa não A água é na calda então É Ó gente já estão avisados Que a água é na calda hein É pra jogar aqui ó Tá arretendo já né É pra não deixar aquele gosto de queimado Deixar a calda bem caramelizada Eu nem sou uma pessoa muito fã de doce gente Só que pudim eu gosto Não sei porque eu acho que o pudim Ele tem um gostinho especial sabe De pudim Tá derretendo já amor? Já Tá começando a derreter Aí deixa Vai começar a empelotar pra uma farofa Tem que ir mexendo devagarzinho Que aí depois é só por a água E não fica dura não esse negócio? Não Porque tá na água Olha como já tá gente Menos de dois minutos que o Marcos ligou aqui o fogo É ela vai derretendo ó O fogo tá baixo pra não queimar Senão fica com gosto de calda queimada A gente vai esperar tirar todas essas pedrinhas Aí coloca a água E a água tem que colocar devagarzinho e sair de perto Porque costuma espirrar e machuca Ovilho né A gente coloca a água Sai de perto Corre pras colinas Senão pode dar uma queimadura aí de quarto grau quinto grau e afins Tem gente que vai fazer as coisas e fica em cima aqui ó É minha cara fazer isso aí eu me queimo Faço uma queimadura em mim Quando a calda começar a ficar com essa cor de caramela Aí você já pode pôr um pouquinho de água Meu Deus Ó a rica de espirra Ela vai me dar uma endurecida A massa já tá batida aqui do pudim É só misturar todas aquelas coisas que a gente mostrou aqui quase agora E bater no liquidificador né amor Você falou que é uma lata de leite condensado A mesma quantidade de leite do leite condensado E os três óculos E açúcar pra fazer o caramelo Ficou pronto como ficou bonito Despeja aí na sua forma Caso você tenha uma forma maior que a minha A gente desfaça por causa de vocês aí É que a nossa é pequenininha né amor É, quase não vai caber É a que a gente tem É esse aqui eu vou pôr no microondas Que eu acho que no microondas também dá certo É pra encher tanto de água É até metade da forma O Marco falou É até metade da forma Aí vai levar lá pra panela e vai ligar por quantos minutos? Dez né que tá falando aí Aqui tá falando dez minutos Tá falando que é dez na panela Mas aí a gente tá achando que é mais Pronto gente Tudo certo pra der errado Mas tomara que dê certo Tô com medo dessa panela explodir Olha aqui ó Pressurizar e pronto E agora é só esperar Daqui a pouco eu mostro pra vocês Se deu certo mesmo Gente nosso pudim está aqui Pronto pra ser desenformado Aí a gente tá deixando gelar aqui na geladeira Já tá mais ou menos umas uma hora Por aí umas uma duas horas Aí a gente tinha deixado na panela de pressão Uns quinze minutos Depois ficou lá durante mais uns quinze minutos A gente esperando esfriar né Pra tirar Se não queima a mão Que esse negócio ficou muito quente E agora ele tá aqui Aí nós vamos jantar Carnezinha Arroz Feijão Uma saladinha também Que a gente tava com vontade Faz tempo que a gente não comia salada A gente já tá aqui pedindo né filho Não pode ver a comida Você nem falou com as pessoas hoje Dá oi Tá com fome? Tô Tô que nem aquela mulher do TikTok Gente vamos jantar Arroz soltinho Vai pegar o meu prato gente Vou comer que eu tô dilacerado de fome também Tô com tanta fome Que eu até esqueci de mostrar meu prato pra vocês O Marcos já tá comendo dele ali O nome é E o ex pedindo né Sim Essa é a hora da verdade Nós iremos desenformar O O pudim O pudim Pra ver se deu certo Você acha que ficou bom amor? Acho que sim Ele já tá bem gelado Coloquei na geladeira Tem um tempinho Ah faz muitas horas que tá a geladeira já Tomara que tenha prestado Né? Sim O Marcos vai virar agora Vou mostrar Eu passei um pouquinho no fogo Pra dar uma amolecida na calda Já tá molinho Vai vira as pessoas estão ansiosas Eu também E se desmanchar? Não vai desmanchar né? Eu acho Aí gente vamos ver se ficou bom esse pudim De panela de pressão elétrica Nunca vi um pudim ficar pronto em 10 minutos E eu? Tipo cozinhando Eu acho que tem que tomar um pouquinho o fogo Tem, vamos tirar o fogo Não tá saindo? Não Saiu sim meio Gente, agora o momento da verdade Puxa Ah, nossa gente ficou perfeito Olha isso Ficou bonitinho Ficou bonitinho Gente, foi impecável de lindo Fala só na casa de vocês Funciona Agora vamos experimentar pra ver como que ficou E terminar esse vídeo que ninguém tá aguentando mais olhar pra nossa cara hoje Ficou gravando o dia inteiro né? Foi um vlog completo Pra quem reclama que os vlogs são muito curtos Esse foi muito longo vamos ver se ficou gostoso o nosso pudim aqui de panela de pressão elétrica da mão de outra a gente compra ficou docinho né pudim não tem erro gente, sempre fica gostoso saboroso, muito bom, nota 10, amei prova sua criação, o que você achou? ficou gostoso, tá aprovado? eu achei que ficou melhor do que fazer no forno que é mais rápido e é o mesmo gosto, uma delícia gente, façam na casa de você que vocês vão amar